a chuva olha os novos integrantes da família essa aqui é a luna fêmea assim vivo bicolor e essa aqui é a ariel é a tricolor fêmea também um casalzinho fêmea essa aqui parece machinho mas é fêmea é uau uau nenê é uau uau qual que é a fêmea qual que é o ariel essa aqui tá com 30 dias ariel e a luna tá com 47 já tá vacinadinha a ariel ainda não faz dodói na luna e aí galerinha se inscreve no canal aí deixa o like aí deus abençoe